Vem pra cá vai, vamos ver aqui os melhores momentos. 8.901 Paguetes na Independência. Um público, Léo, que teve que esfriar a cabeça pra ir pra esse jogo, né? E olha só a diferença da falta pra essa aqui. Eu quero comentar o outro, do Giovanni, posicionamento e tudo mais. E aí, Léo, o Galo com um time diferente, né? Só o Fred, do time principal aí. Time alternativo. O time alternativo, o Marcos Rocha estava no banco. Talvez a única substituição que a gente tinha certeza. O Carlos Eduardo estava com essa bola na perna direita, trouxe pra esquerda e colocou com precisão na cabeça do Yuri. Mas o galerão errou demais, né? Mas é o Renan Ribeiro. Ele é atleticano, né? Não, ele é fraco mesmo. O Carlos Eduardo jogou quantas partidas? O Carlos Eduardo deve ter feito umas 20 partidas pelo Galo esse ano. Quantas assistências? Duas. Atualizei hoje minha planilha de assistências. Olha o Giovanni. Olha só, o zagueiro está preparado pra cobrar a falta, como diria meu amigo Vini Cardoso. Então, não vai ter bola aérea porque o zagueiro está cobrando a falta, senão ele estaria lá pra cabecear. E o que o Giovanni faz? O quê? Dar o ângulo inteiro esperando bola aérea. Mas o ângulo todo. O Giovanni quase foi pra bandeirinha de escanteio. Ele passa dois dias depois que a bola entrou. Ele passa a pedra atrás. Tá vendo, Giovanni? Gratidão do Faiá com você? Não, e aí depois a gente vai ver o Giovanni salvando o time também. Duas bolas aí difíceis demais. Mas não pode cometer esses erros porque desestabiliza o time. Garantir a vitória ali, aquele 1x0, já daria outro perfil pro time atleticano. Ah, mas não foi falha não. A falta foi muito bem batida. Você vai me culpar? O Giovanni... Mas mesmo que ele estivesse bem posicionado... Essa aí que eu falei, olha só. O Giovanni se joga na bola e salva o time. E, Léo, eu falei no meu Twitter ontem, a roupa foi ao Slim. A lista de dispensa pro ano que vem é quase tão importante como a lista de reforços. Tá aí na cabeçada do Fred, né? O cabeceiro do Fred e o Renan. O Renan é azarado também, né? Porque no começo teve problema com o apêndice. E agora teve que colocar o dedo no lugar de novo. É azarado. Não tem saudade dele, não. Esse é um jogador que não tem saudade. E aí, como eu falei, Léo, tem que reforçar esse time do Atlético pro ano que vem. Lista de dispensas. O Patrick, que os times no Brasil gostam tanto dele, acho o jogador versátil, que usa o Patrick como moeda de troca. Mas, infelizmente, não dá mais pro Patrick. Ele teve o lance dele aí que eu não faço na pelada e eu sou ruim de bola. Então você responde ao Thiago, que tá aqui tuitando, perguntando por que o Patrick ainda tá lá. Não, ele tá lá e... Agora esse cleito é o Patrick do ataque, viu, gente? É a grande decepção do ano, viu, Toledo? É a grande decepção mesmo porque ele vem fazendo os mesmos lances que o Patrick. Não acerta nada. E quanto mais ele erra, mais ele tenta o lance difícil. Ao invés de começar a fazer arroz com feijão, não. E aí, no final do jogo, Léo, o Ed Carlos, olha só, espera a bola parado. E o jogador do São Paulo empurra pras redes. Foi triste, Léo. O Ed Carlos é um cara que podia ficar, viu. Tem pique ainda. Encerra o contrato agora em dezembro. Só que isso aí está... Obrigado.